Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui para o nosso canal Crochê Vitória. No vídeo de hoje eu quero falar sobre os nossos jogos de banheira em crochê. A gente cadastrou novas opções lá no site e vou aproveitar para mostrar também os outros modelinhos que a gente tem, tá? A gente tem modelos coloridos, tem modelos com fitas. Vou começar a mostrar, ó, esse daqui, que ele é todo cru e tem esse detalhe da fitinha. Esse daqui a gente tem várias cores de fita lá no site, tem verde, vermelha, preto, marrom, rosa, amarela, então tem várias opções. O nosso jogo de banheira, ele é três peças, tá? Sendo a tampa, que tem essa parte aqui, ó, onde dá para fixar e não sair. Tem também, ó, esse de colocar em volta do vaso, olha só, que dá para você amarrar. Tem também o tapetinho, tá? E então esse daqui sempre vai ser no barbante de algodão cru e o que muda vai ser a fitinha, tá? Que vocês encontram bastante opções lá no nosso site. Esse joguinho de banheira, gente, sai em torno de R$60, tá bom? E tem várias opções, ó, de fita. Tem assim, ó, com vermelho, deixa eu mostrar para vocês. Muito bonito também. A gente também tem essas opções, ó, coloridas. Olha que bonitas essas opções coloridas. Tem várias opções de cores também. Amarelo, cinza, tem no fúcsia, que é uma cor, ó, que está em alta. Tem também mostarda, tem nude. Tem várias opções também e eles também são confeccionados no fio número 8, tá, gente? Então todos os nossos tapetes de crochê, igual os jogos de banheiro, são confeccionados no barbante de fio número 8, que é um barbante, ó, ideal para tapete, que é o fio mais grossinho. Então tem várias opções de cores do nosso modelo colorido também. Fora o colorido, a gente também tem esses, ó, com as aplicações, que é cru no meio e o barrado em volta. Olha que bonito esse. Esse também vocês encontram lá no site várias opções de cores. Ele tem, ó, o barrado colorido em volta e a aplicação da flor. Olha que bonita essa aplicação. Tem a flor e a folhinha. Olha só que lindo esse modelinho também. Vocês encontram várias outras cores lá no nosso site também. Depois a gente tem essa outra opção aqui, ó, que é o Mônaco, que tem essa flor em alto relevo. Esse daqui vocês encontram também várias outras opções no site, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E todos têm as três peças, tá? Olha só, igual esse, ó, tem a tampa e tem o de colocar em volta também do vaso, tá? Esse daqui tem essa flor aqui, ó, que é em alto relevo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Super bonito também. As cores estão lindas desse modelo também, hein? Olha que linda. Então esse ele já é diferente. Ele já não tem a flor aplicada. A flor é própria mesmo, própria feita no tapete mesmo. Vamos lá então para outra opção agora, que é a nossa opção do jogo de banheiro coruja. De coruja a gente tem duas opções. Tem esse daqui que tem o formato da corujinha. Super bonito, olha. Esse daqui a gente tem várias opções de cores também. Rosa, lilás, vermelho, laranja. Olha só quantas opções a gente tem. Tá vendo? Esse modelo é muito bonito também, tá? Ele é mais trabalhado, então esse modelo aqui é um pouquinho mais, mais o valor do que os outros. Esse sai em torno aí de 120 reais, tá? O joguinho com as três peças. E a gente também tem, ó, essa opção aqui que é muito conhecida. Lá no site faz o maior sucesso, que é o nosso jogo de banheiro com aplicação de corujinha. Então aquele lá é todo feito no barbante mesmo. E esse daqui, ó, é feito no barbante e tem a aplicação que é feita na linha de seda. Olha só que lindo esse daqui com aplicação de corujinha. A corujinha aqui no galinho. E aí o que muda, gente, é esse degradê de cor. Olha só que lindo esse com azul. Tem assim com preto. Olha que linda essa opção no preto também, muito bonita. Tem a opção também, ó, de rosa com pink. Olha só que lindo. Tem várias opções de cores. Olha só, uma mais linda que a outra. E também temos essa outra opção aqui, ó, deixa eu pegar pra vocês, que é com a flor barroca. Olha que lindo, gente. Esse daqui, o jogo é colorido, no barbante colorido. Tem a aplicação da fitinha e mais, ó, a aplicação da flor. Essa flor aqui, gente, já é feita no barbante mesmo. Olha só. Olha só que lindo. Esse daqui já é com aplicação. No barbante mesmo, tá vendo? Já não é na linha de cedo, igual a corujinha que eu mostrei agora. É no barbante, feito no barbante crochê barroco. Olha que lindo esse lilás também, ó, feita com fio barroco. Lindo. Tem todo o detalhe também da fitinha. Super combinando, né, as flores com a cor do fundo. Um mais lindo que o outro. E pra combinar também com jogos de banheiro, a gente tem várias opções do porta-papel, que vocês encontram tudo lá no nosso site, tá? Esse foi só algumas opções de jogos de banheiro que a gente tem. Você pode entrar lá no site pra conferir mais opções. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal pra acompanhar a gente aí toda semana. Beijos e até o próximo vídeo.